Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começamos mais um vídeo aqui para o canal. Já começo aqui no carro, gente, porque já fui para um monte de lugar. Aí decidi agora gravar um vídeo para vocês, porque eu vou às compras, vou para o supermercado daqui a pouco com a minha mãe. Só estou esperando ela chegar com o papel do estacionamento, não é de... Ah, tipo, estacionamento rotativo, aí você tem que pagar, né? E aí a gente não está na minha cidade e aí eu estou esperando ela chegar aqui para a gente sair. Mas antes eu vou passar em uma loja, ver algumas roupas ali, aí eu vou mostrando tudo para vocês. E é isso, bora lá para as compras, né? Gastar dinheiro que não tem. A Marisinha chegando. Minha mãe reclamando o valor da... Agora a gente vai... Nossa, não está nem para escutar. Parei aqui numa loja e encontrei calça para Lavínia, gente, R$10,00, R$9,99. Aí vim pegar o cartão aqui no carro, minha mãe está lá, comprei três calças. Aí depois eu mostro para vocês. Vamos primeiro aqui no shopping, depois aqui no Spani, fazemos comprinhas. Comprinhas, não, gastou dinheiro, né? Gastou dinheiro. E aí, quando eu chegar em casa, eu mostro as calças para vocês que eu comprei para Lavínia. R$10,00. Vamos tomar agora um sorvetinho, gente. Estou tampando para não aparecer a moça, né? Estou toda descabelada. Não dá nem para ver, né? Ah, agora dá. E aí, gente, olha só, gente, o barquinho aqui. Se as crianças vissem, ia tudo querer. Vou ver se eu travo, aí eu filmo para vocês. Mas agora a gente vai tomar um sorvete e daqui a pouco a gente vai fazer umas comprinhas. Quando se diz, vamos desgastar dinheiro. A gente tem que vir aqui no shopping, tem que tomar sorvete. Ah, é isso, adoro esse sorvete. Carizinho de sorvete. Carizinho de sorvete. Olha, tudo sério. Chegamos para fazer as compras. Essa é esboçada, Mônica? Tem que ver uma aqui no textão. Então... Vou levar dessa não. Não. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Eu me mudava pelo melhor essa vez Eu pensava que nunca ia ser bem Eu tento apenas dizer que eu estou bem E por primeiro tempo, em um tempo, eu estou bem Eu vi muito mudança, eu vi por um tempo... Então, eu quero que a gente se adora, essa é a bolas. E esses três salgadinhos, gente... Eu venho aqui, eu tenho que comprar os três salgadinhos Pra mim e pro Luca e pra Lavine Sou muito criança, muito Agora eu tenho que ver bolacha pro Luca ali Porque cada um gosta de uma bolacha O Luca gosta dessa daqui Então eu levo três Acho que três dá Acho que três, vou levar mais uma melhor Vou pegar duas dessa daqui pra Lavine No vídeo de hoje eu não tô mostrando os valores que... Que é cada mercadoria, tá? Só tô mostrando que eu tô comprando Agora vamos lá no negócio de comida Vou comprar um pão de mel pra eles Vou pegar um pão de mel Se inscreva no canal e ative o sininho. Vou pegar um vinagre, vinagre de álcool. Cadê o de álcool? Aqui. R$2,29. Vou levar esse, aí pega sempre de trás. As comprinhas estão sendo essas. Não estou conseguindo gravar com detalhes porque aqui hoje está cheio, gente. Então são essas as comprinhas. Vou pegar aqui uma planta. Esse setor já está mais tranquilo. Aí eu tenho que ver amaciante. Detergente que está ali. Também essa buchinha que não tem mais lá em casa. Vou pegar mais barato essa. R$2,99? Não, R$3,29. Aqui está R$3,99. Agora... Qual que eu pego? Esse está... Ah, aqui está mais barato. Deixa eu pegar esse. Está R$5,89. Aqui está R$8,49. Então, vou levar isso. Gente, eu tenho mania de ficar escolhendo mesmo. Tá? Vocês podem ver que eu vou pegando assim até eu achar o que eu quero. E assim vai. Vou sair escolhendo mesmo. Vou pegar agora o detergente e sabão em pó. Ai, tudo caro, né, gente? Absurdo. Vamos ver. Olha, R$5,99. Não, não compensa. Vou pegar detergente. R$1,99. Ih, não tem detergente! neutro. Aqui, ó. Só desse. Vou pegar. Vou pegar dois. E vou pegar um de coco. Aqui, ó. Tá mais barato. R$1,49 ali. Nossa, aqui tá dois. R$1,49. Vou pegar esse aqui. Hum, do meu encontro. Mas não conheço essa marca. Mas vou levar um só pra ver. E vou levar um de coco pra eu lavar a roupa. Achei a dona Marisa. As comprinhas estão assim aqui e ali. E a gente não tá tendo noção da hora já. Vou pegar um Vigor. Da Nani Vigor, que a Lavínia gosta. Ah, tá ali, ó. Bastante ali. A Lavínia, o Luca gosta. E eu também, né, gente? Porque eu sou pior do que criança. Vou levar dois. Tá. Quanto é o Vigor? Ih, gente. Não sei quanto é o Vigor. Sei que da dona tá caro. Não tem o valor do Vigor? Não sei. Pega o Vigor também. Vou pegar o Iaput. Iaput tá R$8,15 esse. E esse R$2,46. Tá R$5,69. R$2,46. Xambinho. Acho que a Lavínia não gosta de Xambinho. Ela gosta do... Vou levar esse. E a fila tá grande ali, ó. Ali é do açougue. Tá enorme a fila. Olha o carrinho como que tá, gente. E esse, então? Nossa Senhora. Olha só. Isso porque era uma comprinha básica. Eu sempre falo que eu tô atrasada. Porque, na verdade... Mãe, aí vai cair. Eu sempre falo que eu tô atrasada. Porque eu gosto de chegar cedo. Gosto de buscar o Luca cedo. Tá, tá, né? Eu sempre vou tá lá. Sei lá. Então, eu não gosto de chegar, tipo, na hora certa. Então, eu gosto de chegar adiantado. Aí, por isso, eu falo sempre que eu tô atrasada. Mas, nunca tô. Ai, vou acordar agora. Comprou daqui. Gente, ia chover tudo. Não sei se dá pra vocês verem. Tem um arco-íris ali. Tipo, ali tava o maior cara que ia chover feio. Na verdade, só chuva escorra aqui na minha cidade. Mas, olha só. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Adoro arco-íris. Pessoal, fui buscar as crianças. E é isso, gente. Essas foram as três calças que eu comprei. Cada uma por R$10,00. Então, R$30,00, gente. Amei. Porque onde você encontra calça por R$10,00? Pelo menos na minha cidade, muito difícil. Então, eu tive que ir pra fora pra achar. Pessoal, já cheguei aqui em casa. Olha só, já coloquei roupa pra bater. Tô descabelada, gente. Acabou que... Olha só como que tá o céu. Só deu o arco-íris mesmo. E depois... Deu uma chuvinha bem assim. O tempo tava ruim, mas deu uma chuvinha. Depois deu aquele arco-íris. E agora o tempo tá normal, assim. Tá bonito, né? Bom, gente. Eu vou finalizar com vocês. Porque eu ainda... Acabou que eu nem filmei guardando as coisas. Tudo que eu tive que buscar as crianças. Fiquei, nossa, pregada. Que tô cansada pra caramba. Que andei bastante. Comprar é uma coisa muito cansativa, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo.